Boa noite, está começando Aventureiros, o programa de esporte mais radical do Brasil. Meu nome é Ana Paula e eu estou aqui hoje com o Fernando e com o Frank, que serão os atletas comentaristas do programa de hoje. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Agradeço pela presença, espero que vocês curtam o programa de hoje. Se liga aí na programação de hoje, galera. Eu sou professor de circo, todo mundo fala, ah, mas eu faço academia, vai ser fácil. Não, não é fácil, é diferente. Bom, eu comecei a esgrima com oito anos de idade. Essa é minha medalha favorita. A esgrima é dividida em três armas, né? Todo mundo quando pensa em esgrima, pensa logo na espada. A diferença entre elas é muito pequena. A única diferença entre o homem e a mulher é que a mulher tem uma proteção obrigatória. Meu nome é Alan, eu tenho 42 anos, sou louco por adrenalina. Chama-se Limite e todo mundo me conhece como Alan Voador. Em São Paulo não existe. A única coisa que a gente tem é as pontes. Em 1995, até 2004, teve um auge muito grande. Foi aí que o esporte realmente deslanchou. Bom, na verdade, não tem idade nenhuma. Todo ponto muda. Então você sempre tem um frio na barriga. Chuva, cancela. Ando de bike é uns... Ando de bike. Ando de bike desde quando eu era criança, né, mano? Downhill pra mim é estilo de vida. Eu vivo, vou dar um rio, vivo bike. Se você tá ligado, duas vezes por semana aqui é sagrado. O triatlon é um esporte onde envolve três modalidades, né? A natação, o ciclismo e a corrida. E no triatlon existem várias distâncias que são realizadas provas nessas distâncias. O nosso primeiro esporte da noite surgiu na França. E é um esporte que, na minha opinião, exige muita calma e coragem acima de tudo. Quem pratica esse esporte precisa praticamente dominar a gravidade. Vamos assistir um pouco sobre o que é o rapel. É uma modalidade do alpinismo. O alpinista sobe na montanha e ele tem que descer. Só que a gente inverteu essa prática, deixando a montanha de lado. Meu nome é Allan, eu tenho 42 anos, sou louco por adrenalina. Chama-se Limite e todo mundo me conhece como Allan Voador. Em São Paulo não existe. A única coisa que a gente tem é as pontes. De 1995 até 2004 teve um auge muito grande. Foi aí que o esporte realmente deslanchou. Bom, na verdade, não tem idade nenhuma. Todo ponto muda. Então você sempre tem um frio na barriga. Chuva, cancela. Nós ficamos lá embaixo para segurar se a pessoa tem algum problema. Se aciona a corda, ela fica parada lá. Eu vi, nossa, é seguro, não que ninguém caiu porque a vida de seu. O teu medo é que é Deus. Você tem que domá-lo para poder fazer. Ah, eu não tenho medo. Esse é perigoso. Se você tiver medo, é mais seguro para você. O iniciante, ele nunca tem problema. Porque o iniciante, ele sempre fica atento a tudo. Porque o medo que ele está tendo é muito grande. Vai escutar muito mais. Vai querer a segurança? Vamos clipar nele, porque só desce clipado no segurança. Que é o instrutor do lado. Sempre o capacete. Luva. Cadeirinhas. Fitas que a gente usa. Corda. Mosquetes. Oito, que é o freio. Mosquetes aguenta 2 mil toneladas, 2 mil e 200 toneladas. O freio, que vocês ainda não conhecem, ele atinge de 2 mil e 500 até 3 mil e 500 toneladas. Se você tiver cento e poucos quilos, ainda tem uma cadeirinha para você descer. Porque a cadeirinha, só a cadeirinha, aguenta de 3 mil até mais de 4 mil quilos. Muitos policiais vinham e faziam um rapel junto com a gente. Policiais, bobeiros. Tem um negócio muito legal, que é o pessoal juntando a prática de rapel com ações solidárias. A primeira vez é sempre aquela adrenalina no topo, no limite. E aí depois que você faz, que você vê o tanto que é bom, aí você quer fazer de novo. E você quer fazer de novo, de novo. E você vai sempre assim. Então, dessa vez eu fiz uma ponte que tem 40 metros. Então, beleza. Da próxima vez eu vou querer fazer uma que tem 50. Aí, da próxima vez, eu vou querer aprender a fazer invertido. Quando eu vi que a corda estava me sustentando, aí você fica mais tranquila. Me ajudou na síndrome do pânico. Hoje, eu encaro isso como ajuda a muitas pessoas que têm esse medo de altura, essa parte de ter que superar alguma coisa. E dia que eu estou naquela adrenalina alta, que eu estou mal, que eu sei que poderia desencadear uma crise, é aqui que eu descarrego. Vou te falar que isso aqui se tornou minha vida. A sensação dessa em São Paulo é fora do comum. E aí, gostaram da matéria? Maravilhosa. Show de bola. Uma curiosidade é que quem criou essa técnica de descida em corda foram alguns estudiosos que queriam descer umas cavernas para encontrar grutas no século XX, lá no sul da França. Frank, deixa eu te fazer algumas perguntas, então, já que você é o praticante do esporte. Qual que é a sensação de fazer rapel? A sensação é única, maravilhosa e dos esportes articais, assim, é o mais barato que todo mundo pode fazer, né, cobrado, em alguns lugares. Eu faço há 25 anos e eu adoro até hoje. Viajei o mundo através do rapel, fazendo isso porque eu gosto. É demais. Vocês estão convidados a ir lá fazer rapel com a gente na Ponte do Sumaré, no Dib. Se o dia tiver coragem, pode apostar que eu vou. Você sabe que o rapel também é uma terapia para quem tem fobia de altura, não só medo, fobia, aquele que não pode nem olhar. O tratamento é o rapel, a gente vai com a pessoa do lado, é muito bacana, é show de bola, assim. Legal. E você considera ainda hoje muito arriscado? Eu nunca considerei arriscado, na verdade, né. Eu considero arriscado atravessar a rua, arriscado, mas fazer rapel não, é seguro. Desde que você use os equipamentos de segurança, que a gente vai falar daqui a pouco, vou mostrar. Então, não tem problema. Tudo tem risco na vida, então o esporte não deixou de ter risco, mas você aprende a dominar, a controlar isso, a respeitar a segurança, aí você está de boa. E você já se machucou em algum momento? Já, já me machuquei. Mas como eu me machuquei, porra, batendo a porta do carro na minha mão, mas assim, coisinha boba, sabe? Não, vou mentir porque às vezes você está descendo rápido, é uma adrenalina e você quer fazer, você vai muito rápido esquentar a mão, dá uma queimadinha, coisa leve, boba, assim. Não é isso. Sem risco de vida, sem risco de, é, de perder nenhum membro, coisa suave. E por que, dentre todos os esportes, você escolheu o rapel? Então, na verdade, eu pratico vários. Eu trabalhei no programa da Sheila Carvalho lá em Salvador e eu fazia os esportes radicais, eu faço vários esportes radicais. Eu sou instrutor de mergulho e faço o rapel há 25 anos. E o rapel é que o rapel eu consigo levar todo mundo que eu quero, aonde eu quiser. Eu tenho acesso, eu tenho equipamento, eu não preciso gastar dinheiro, porque eu gosto de trabalhar com comunidade carente, aí a gente leva a galerinha aqui. Pessoa que nunca ia fazer um esporte radical, que é caro o esporte radical, né? E aí a gente consegue, no rapel, levar essa galera. Por isso que eu sou apaixonado pelo rapel até hoje. Legal. Você pode mostrar pra gente, então, os equipamentos que você trouxe? Então, é um equipamento básico, a gente usa uma cadeirinha que é de fita, essa cadeirinha aqui é acolchoada. Mas é uma cadeirinha que custa, pô, 100 reais, você consegue comprar uma cadeirinha dessa. Um mosquete desse, chamado mosquetão, é 15 reais e um freio 8, que custa 60 reais. Você já tem um kit de rapel. Pra proteção, hoje em dia, até pelas normas regulamentadoras, a gente usa o capacete, que é super importante. Então, você gasta aqui num kit desse 200, 250 reais, que tá apto a fazer o rapel. Com qualquer grupo, aí você conhece pessoa que faz ciclismo, igual meu parceirão aqui, que eu sou fã, dessa modalidade que ele pratica aí. Essa parada toda. Então, você tem acesso, todo mundo tem acesso ao rapel, uma corda que a gente usa. É um grupo que compra e aí usa por 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da... Como que você conserva. A durabilidade é bem grande. E aí, tem esse cordeletezinho aqui, ó, que aguenta 900 quilos, tem uns que aguenta 1.200. E é de 6 milímetros, parece um cadarço. Mas, quem vai fazer a primeira vez, parece que não é seguro, que não aguenta a pessoa, porque é muito... Você sai do seu habitat natural, que é o chão firme, e vai ficar pendurado, né? Igual eu tava falando de gravidade, o negócio... Você aprende a dominar o medo. O medo nunca se acaba. Aí, você aprende a dominar o medo através do rapel. Você tem o controle do seu corpo. Isso que é bacana. Muito legal, obrigada. Por nada, foi de boa. O próximo esporte também nasceu na França e é bem mais tranquilo que o rapel, mas precisa ter uma concentração muito mais intensa. Qualquer vacilo, você já pode perder o jogo. Roda aí a matéria de esgrima. Na verdade, eu tenho duas medalhas preferidas, que são de armas diferentes. Como eu disse, eu joguei duas armas. Primeiro, eu joguei florete. Essa é a minha medalha favorita. Ela é dourada, mas ela não é de primeiro lugar. Ela é de terceiro lugar, tá escrito aqui atrás. Campeonato Brasileiro de 2004, infantil, florete, terceiro lugar. Essa foi a primeira medalha de campeonato brasileiro que eu consegui. A segunda medalha mais importante pra mim é esta, que também é do Campeonato Brasileiro. Ela é menorzinha e bem mais leve. Infantil, 13 anos, só que essa medalha é de sabre. Essas outras duas são de Campeonato Brasileiro também. Essa é de sabre, que eu fiquei em segundo lugar, fui vice-campeã brasileira. E esta é a medalha na qual eu consegui a Bolsa Atleta. Bom, eu comecei a esgrima com oito anos de idade. Eu fiquei sem treinar por cinco anos e voltei faz um ano. Meu pai, desde quando eu nasci, o meu pai já trabalha com esgrima. Aí, quando eu cheguei aos oito anos de idade, ele me levou pra conhecer e eu comecei a praticar. A esgrima é dividida em três armas, né? Todo mundo, quando pensa em esgrima, pensa logo na espada. Sim, tem a espada também, que é essa aqui. Essa aqui é a espada. A diferença entre elas é muito pequena, mas cada arma tem uma regra específica. Vale tocar no corpo inteiro, desde o pé até a cabeça. O florete, que é a arma que eu pratico, só vale tocar no tronco, na frente e nas costas. Nos braços, nas pernas e na cabeça, não vale tocar. E o sabre, que é esse aqui, que eu também já pratiquei, mas por um curto período de tempo, vale tocar da cintura pra cima. O sabre é a única arma da esgrima que vale tocar de corte, ou seja, de lado. Vale tocar com a lâmina. A única diferença entre o homem e a mulher é que a mulher tem uma proteção obrigatória, que chama protetor de seios, que ela coloca embaixo da roupa, que é esse aqui. A calça, que ela é de cintura alta e ela vem até embaixo do joelho. Todo esgrimista tem que escolher um dos seus sobrenomes pra jogar. E durante a competição ele é chamado e contatado só pelo seu nome. Então, o meu é romão. O meio colete, que vai por cima do protetor de seios, que eu mostrei. O meio colete. Que ele vai no braço armado, no caso eu sou destra, ele vai no braço direito. O colete vai por cima de tudo. A máscara é pra proteger o rosto. Ela é feita de aço trançado, pra nada penetrar. Ah, outra coisa. Eu faço florete, como eu disse, as três armas. No florete, a gente coloca por cima um colete feito desse material aqui da máscara, pra acionar o ponto. Porque como eu disse na espada e no florete, é por toque da ponta. Tem o botãozinho. No Brasil, a gente se arbitra em português mesmo, que antes de todo o combate, você fala em guarda, pros atletas se posicionarem. Pergunta se eles estão prontos e fala combate pra começar o combate. Já em competições internacionais, eles arbitram sempre em francês. Então é a mesma frase da armas, só que em francês. Nas três armas, tudo em francês. Que é en garde, pré, aller. Em guarda, pronto, combate. Muito interessante essa matéria, né gente? A esgrima tem vários benefícios pra quem pratica. Além do óbvio, como o aumento da força, existe também melhorias na agilidade do pensamento, no raciocínio, tomadas de decisões, além do desenvolvimento da coordenação motora e do poder de concentração. Então fica por aí, e a gente vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta com mais um Aventureiros. Estamos de volta com Aventureiros. Agora o próximo esporte, eu acho que é um dos mais difíceis, porque não basta apenas praticar. Você tem que ter perfeição naquilo que faz, exige uma grande técnica corporal e até um certo dom artístico. A gente vai assistir então um pouco de ginástica circense. Roda aí a matéria. Olá, meu nome é Jefferson. Eu sou professor de circo, sou artista de circo também. Comecei com oficinas quando eu tinha 15 anos, e aí foi indo, e quando eu completei 18, eu entrei para a educação física por causa do circo, porque eu queria virar educadora física. Além de ser artista de circo e professor, eu fui ginasta por 12 anos. E o circo entrou na minha vida depois que eu tive uma lesão na ginástica. e eu decidi parar. E quando eu parei, uma companhia de circo de São Paulo me chamou para trabalhar com eles. E aí eu comecei a desenvolver as técnicas, junto com a formação que eu tinha de ginasta, eu comecei a desenvolver técnicas de circo, e comecei a aprimorar e aprender mais. Comecei quando criança, então dou aula, lembro de tudo quando eu comecei. Então a gente sempre começa as aulas de criança, por exemplo. com um aquecimento que normalmente é um pega-pega, sempre tentar deixar lúdico, uma aula lúdica para a criança, para ela se divertir e aprender ao mesmo tempo. Cambalhotas, saber cair, são coisas que a gente começa quando elas são bem pequenas, mas isso também pode ser feito com os adultos. Então tem muito adulto que chega aqui e nunca deu cambalhota na vida. Ou então, às vezes tropeça no próprio pé quando anda. Então eu acredito que o circo não tem limitações de idade, gênero, nada. Você pode vir aqui e uma pessoa que, por exemplo, sabe muito de um aéreo, que seria todas as coisas que estão penduradas no circo, uma modalidade do circo, uma modalidade aérea, então trapézio, tecido, lira. Pode conversar com uma pessoa que sabe muito de malabares, que é outra modalidade do circo. Então tem sempre alguém que vai saber mais sobre malabares, alguém que vai saber mais sobre tecido, alguém que vai saber mais sobre trapézio, sobre acrobacias de solo, camelástica. Todo mundo junto na aula, um aprende com o outro, até os professores mesmo aprendem com os alunos. Então é sempre muito interessante. A gente faz muito preparo com outras pessoas, um ajudando o outro, carregar as pessoas. Também, o circo não tem, como a minha amiga tinha falado, não tem limitação. Acho que todas as idades a gente pode trabalhar. O que diferencia o circo de muitos outros esportes, de muitos outros exercícios de academia, que todo mundo fala, mas eu faço academia, vai ser fácil. Não, não é fácil, é diferente. Lá você está carregando o peso. Lá você não está trabalhando o peso do seu corpo. Aqui não, aqui no circo você trabalha a força do seu corpo. Muitas vezes acaba uma coisa batendo de frente com a outra. Então quem faz musculação, às vezes chega aqui e não consegue fazer, não consegue sustentar o próprio corpo. É bem engraçado. Eu também dou aula na companhia atlética, e isso acontece direto. Muita gente que é muito grande para entrar, fazer uma aula de circo, fala, isso é fácil. E aí vai tentar fazer sem passar pela parte básica da nossa aula e não consegue. Então é uma coisa muito engraçada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São forças completamente diferentes. Existem quatro modalidades de ginásticas recentes. A de acrobacias, que pode ser aérea, corpórea ou de trampolim. A de manipulação de objetos. A de equilíbrio, com objetos sobre objetos e acrobáticas e as de encenação, que podem ser ginásticas feitas por palhaços e suas artes corporais. A gente volta logo depois do break para mostrar muito mais sobre esportes radicais aqui no Aventureiros. Não saiam daí! Voltamos com o nosso programa Aventureiros. E depois desse vídeo incrível que foi o de ginástica assistente, se vamos falar um pouco de um esporte que exige uma enorme preparação física. Porque não é qualquer um que aguenta nadar, pedalar e correr no mesmo dia. Com tanto esforço, só podia estar falando de triatlon. Só para vocês sentirem o quanto esse esporte requer preparação, vou falar as distâncias e os tipos de provas. O sprint tem 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Já o triatlon olímpico tem 1,5 quilômetro de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. O meio Ironman, ou Ironman 73, tem 1,9 quilômetro de natação, 90 quilômetros de ciclismo, 21 de corrida. Já o Ironman, ele possui 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo, 42 quilômetros só de corrida. E o Ultraman, que é o mais difícil, possui 10 quilômetros de natação, 421 de ciclismo, 84 quilômetros de corrida. Essa prova é a única feita em 3 dias. Dá uma olhada na rotina de treinamento de 3 atletas que fazem de diferentes distâncias no próximo VT. O triatlon é um esporte que envolve 3 modalidades, a natação, o ciclismo e a corrida. No triatlon existem várias distâncias que são realizadas provas nessas distâncias. Criaram um triatlon lá nos Estados Unidos, no Havaí, onde 3 rapazes das Forças Aéreas Americanas fizeram um desafio entre eles, quem era o soldado mais forte, mais completo, da Náutica, do Exército ou da Marinha. Então eles decidiram fazer uma distância que chama-se o Ironman, hoje em dia. Se agarraram 4 quilômetros, pedalaram 180, depois correram 42 quilômetros, para ver quem era a pessoa mais resistente. A partir daí, nasceu o triatlon e as outras vertentes das distâncias da prova do triatlon. O meu próprio é um esporte novo, um esporte antigo, que foi criado nos anos 70 e de lá para cá veio só crescendo. Mas o Ironman é o showbó do triatlon, vamos dizer assim. Todo mundo que faz um triatlon sonha em querer fazer essa prova. O Ironman é uma marca, uma patente de uma empresa americana, onde existem várias etapas espalhadas pelo mundo. O Brasil, existem duas etapas aqui no Brasil, uma etapa em Florianópolis, a outra em Fortaleza, hoje em dia. Para que servem essas etapas? O atleta profissional que vive do esporte, ele é obrigado a fazer quase que todas as etapas, um processo de etapas, para poder conseguir participar da etapa final, que é na Nova I, na Ilha de Kona, na Nova I. e os alunos, os atletas amadores, eles fazem qualquer etapa do mundo, não precisa ser todas, uma ou duas, mas tem que conseguir um índice em cada faixa, em categoria, faixa de idade, de categoria, para conseguir participar dessa prova, se quiser participar do Ironman Havaí, que é o sonho máximo do triadelo, participar um dia do Ironman, e no Havaí, da onde surgiu a prova, tem todo um charme especial essa prova, o triadulo que é realizado lá. Eu, como um técnico da área, sou obrigado a ensinar aos alunos, que é interessante eles passarem por um processo todo, até chegar nessa distância do Ironman. Chegou aqui, na academia, me procurou, quero fazer o Ironman, e vou fazer no dia seguinte, não, no ano seguinte. Tem um processo todo para a pessoa aprender por tudo isso que eu falei, treinamento, a distância, tudo que é feito, a pessoa divide o seu dia de trabalho com os treinamentos, não é uma coisa simples de se fazer, então eles vêm na academia de segunda a sexta-feira, para praticar o esporte. E a gente divide mais ou menos na seguinte forma, de segunda a sexta, eles nadam, correm, de terça e quinta, eles pedalam e fazem treino de musculação, e aos sábados, a gente faz o treino que é fora da academia, que a gente chama de treino outdoor, que é bicicleta, corrida, a transição de uma modalidade para outra, às vezes, nós vamos em represas, praias, para fazer um treino específico, simulado da prova, e a gente acaba utilizando o treino fora, e para vivenciar, é muito importante fazer um treino fora da academia também, né? E aí, Fernando, você que é triatleta, conta pra gente, qual é o treinamento para quem está começando agora? Antes de mais nada, saber um pouco de cada esporte. O treinamento, ele exige um pouco mais de disciplina nos três, tanto na natação, quanto no ciclismo, quanto na corrida, tá? Então, pra quem começa o triatlon, ele tem que estar pelo menos apto nos três esportes, sabendo um pouquinho de cada, porque na hora que faz a junção dos três esportes, é onde complica, né? E você já participou de alguma prova? Já, já participei de... Hoje, vou indo pra terceira prova. Conta um pouco da sua experiência. Em si, a natação é fácil, o ciclismo é fácil, a natação, a corrida é fácil. A junção dos três é que fica complicado, você tem que saber dosar o seu esforço em cada um. Pra você não dosar tanto forte, tanto natação, e quando for sair pra pedalar, você sair que nem um desesperado e quebrar no meio da prova, difícil. Então, o psicológico, ele tem que estar bem preparado. Agora, no final desse mês, nós estamos preparando pra uma prova que é o meio iron, você citou. e ela sim é onde vai a preparação psicológica principal. O condicionamento físico tem que estar também, 100%, mas o psicológico ele tem que estar um pouquinho mais de 100%. É o principal. É o principal. E qual que é a sua modalidade favorita? Hoje, é o ciclismo e a corrida. A natação, não que seja também o desfavorecido, mas hoje eu consigo ficar mais adepto também à natação. E o triatlon ele exige muito esforço físico, né? Você precisa então de suplemento alimentar, não precisa? Sim, tanto pré-treino, quanto durante o treino e quanto pós-treino. É essencial sim a suplementação durante o esporte. E esse suplemento é diferenciado de quem faz academia, por exemplo? Sim, ele exige um pouco mais, né? A queima calórica nos três esportes é alta, então é diferente de uma pessoa que vai pra uma academia às vezes só puxar um ferro e aí faz a suplementação às vezes só de um aminoácido ou senão às vezes só de uma proteína. O triatleta ele tem uma suplementação diferenciada, sim, contando outros esportes. E na sua opinião, o que é mais difícil no triatlon? O difícil mais no triatlon é a largada. É o nervosismo, né? Você está preparado, você sabe que você está preparado para aquilo, mas você não sabe na hora da sirene que depois que faz a largada você não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Você sabe sim o que aconteceu nos treinos, mas você não sabe o que vai acontecer dali pra largada até o final. Entendi, é bem difícil mesmo, né? Difícil, é, mas não é impossível, é bem gostoso. E você pretende chegar a um ultraman, por exemplo? Não, o ultraman não é meu objetivo, sim um Ironman, o Ironman sim é o meu objetivo. Hoje tenho colegas que já fizeram Ironman, é, ultraman tenho conhecidos, mas assim, eu acho que já foge um pouquinho meu da realidade. Legal, então obrigada, viu Fernando? Que isso. Depois de falar de um esporte que exige muito fôlego, vamos falar agora de um esporte que gera mais adrenalina, porque não é nada fácil passar por trilhas, montanhas e buracos apenas com uma bicicleta. Vamos assistir um pouco de Downhill Bike. Meu nome é Sandrigo, Isaac Ribeiro, tenho 39 anos, ando de bike, ando de bike, ando de bike, ando de bike desde quando eu era criança, né, mano? Downhill pra mim é estilo de vida, eu vivo, vou dar um rio, vivo bike, se você tá ligado, duas vezes por semana que é sagrado. isso aqui é free ride, é só rampa, curva, pulo, é diversão, você não tem uma obrigação, o Downhill é tempo, você pega uma pista com pedra, buraco, rampa, quem chegar primeiro é o que ganha pelo tempo, o Downhill é pouca graça e mais velocidade e adrenalina total do extremo. Nós construímos aqui, bastante gente construindo aqui, mais de 10, mais de 15 caras que trabalhou assim, fixo assim, só os que vêm aqui um dia, outro, tem várias outras pistas aqui em São Paulo que é do mesmo esquema, eu vou porque eu conheço os caras, os caras me ligam pra mim, agora pista pra você andar, só tem na Cantareira, tem trilha do Saracura, super pesada, São Roque tem o parque, Skimontons Park, que é pago, você pode entrar, tem o canteleférico e sobe, Carapicuiba tem aquela pista de dirt, mas então, mas desse estilo aqui, Carapicuiba tem São Roque, tem Morro do Cruzeiro, também, várias modalidades, né, tem o que, tem mais aqueles trial, que você pula e você vai fazendo manobrazinha, nas pedras, né, dirt jump, dirt jump, são mais ou menos esses treinos aqui também, com rampa de 2 metros, pra você voar e fazer manobra, nas Olimpíadas, vai ter BMX, oito caras descendo, com umas pistas, isso aqui é um, ajuda muito, custa de pulo, com saindo do ar, né, oito pessoas descendo, as biquinhas, aro vinte, O que que você precisa? Primeiramente, meu, condicionamento físico mínimo, né, meu, isso aí tá meio relativo, tá meio que no sangue, tem muita gente que quer aprender a andar, e não, vem com bike, cara, vai pra academia, e não aprende, é, você tem que, você tem que gostar de bike, cara, o que que você precisa? Primeiramente, de uma super bike, tá começo, aí você anda fácil, até o quem não sabe, acaba aprendendo, é caro, é caro, já foi muito mais caro, mas mesmo assim, é caro, uma biquinha simples, assim, que não tem curso nenhum, é, três mil, dois mil reais, uma bike aí, de Downhill mesmo, essas que você vê de urbano, assim, é vinte mil reais, ah, mas de início, assim, pra você começar, uns oito mil, seis mil reais, você monta uma bike legal, pra isso, se você for um cara já com, com habilidade, com, já com, condicionamento físico, você com uma bike de três pontos, você já consegue, já se virar, as vezes que eu não estou aqui, eu estou pensando em estar aqui, pelo menos um pouquinho, é que nós temos responsabilidade, todo mundo tem que trabalhar, estudar, ah, é de felicidade, eu vou trabalhar agora daqui, depois daqui, trabalho até meia noite, tô rindo, se tiver amanhã, tiver mais, e depois dessa matéria animal, a gente volta já, voltamos com aventureiros, e pra finalizar, eu quero agradecer a companhia, desses grandes parceiros, muito obrigada Fernando, muito obrigada Frank, eu que agradeço, eu agradeço o convite de todos vocês, foi muito bom estar aqui, participar desse programa, que maravilhoso, as matérias, show de bola, parabéns, eu queria agradecer também, pelo convite, foi muito bom, queria agradecer também, a equipe toda, e agradecer também, a equipe que, que me treina, que é a Five Ways Coach. E meu, muito obrigada a você de casa, que assistiu com a gente hoje, o Aventureiros, espero que tenham gostado, e estejam aqui, na semana que vem, para assistir junto comigo, o próximo programa, que aliás, é imperdível, e com mais convidados especiais, não percam, um grande beijo, e até semana que vem. E aí E aí E aí